O reforço da cooperação bilateral estratégica vai dominar a visita de três dias à Angola do presidente cubano Miguel Bermúdez, que chegou domingo à Luanda. Miguel Bermúdez, que já reuniu-se hoje com seu homólogo angolano João Lourenço, vai discursar na Assembleia Nacional, em sessão solene, convocada em sua honra. João Lourenço e Miguel Bermúdez discutiram as várias vertentes do novo paradigma da cooperação bilateral e assuntos da atualidade internacional. Angola e Cuba, que assinaram em 1976 um acordo geral de cooperação avaliado periodicamente, vão rubricar três novos acordos, nomeadamente, nos domínios da saúde, turismo e empresarial. A cooperação nos domínios da defesa, segurança, educação, saúde e político-diplomático têm dominado as relações entre os dois países, estabelecidos desde a independência de Angola em 1975. As forças cubanas apoiaram os esforços de guerra do regime de Luanda contra os rebeldes da UNITA, apoiados por então regime racista sul-africano durante a Guerra Civil Angolana. Avelino Miguel Luanda, RFI.